Útico, Sinoel. Ninja, muito obrigado por me motivar todos os dias. Eu estou tratando melhor a cada dia quem eu amo e, consequentemente, me amando e me cuidando mais. Eu acho que esse é um dos caminhos para ter mais amor próprio, me sentindo cada vez mais fulminante. Eu acho, tenho certeza absoluta, ou, Útico, Sinoel, você está fazendo a coisa mais importante que o malandro pode fazer, que é prestando atenção em você, nas suas atitudes, sabe? Lembra, ninguém aqui é perfeito. Então, às vezes, você vai chegar e, quando você vê, você vai estar tratando mal sua mulher, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido. E você se ligar é a coisa mais espetacular do planeta Terra. Opa! Está vacinando. Deu uma resposta atravessada para ela, que não precisava. Sabe aquela resposta de cuzão? Você viu onde está meu celular? Porra, toda hora você não sabe onde está. Já falei que estava na porra em cima da mesa. Está entendendo? E aí você se ligar e você falar. Ah, eu não vi, eu acho que ele estava em cima da mesa. Deixa eu ver de novo. Olha a diferença no tratamento. Você entendeu? Mas você se ligou. E mesmo você querendo tratar mal, aí você começa a perceber que aquilo não é você. Você fala, cara, dá para eu tratar melhor as pessoas. Vai se fuder, cara. Eu sou um puta de um filha da puta. Dá para melhorar. Prestar atenção é o segredo da parada. Que aí você achou a cagada, agora é o porra. Agora eu estou esperto. Entendeu? Então você começa a tratar a galera melhor. E você pensa chave, isso aí você merece salva de palma. Começou a se ligar. Sabe? Você vê o barato fora do lugar, a pia lá suja, a coisa suja no chão. E você passa direto a vida inteira e finge que não vê. Para deixar para o outro se fuder. De repente você se toca e fala, pô, eu posso tirar a porra do lixo ali. Eu posso passar a vassoura ali. Eu sempre deixo para o outro. Espera aí. Começou a prestar atenção em você, mano. Essa é a porra do barato. Isso vai te dar uma autoconfiança. Um barato porque agora você começou a praticar caridade. Você começou a fortalecer o próximo. Essa é a porra da pegada. Você começou a prestar atenção. E é isso que a gente precisa se relembrar diariamente. Porque você vai fazer um dia, vai fazer dois e sem perceber, vai encostar uma companhia em você ou alguém que é da sua caminhada de longa data. E geralmente quando você está perto de pessoas que conviveram com você, como você sempre foi, você volta a velhos hábitos. Fica ligeiro. Você volta a falar asneira. Você volta a tratar mal. Sem perceber. Porque você está naquele ambiente que te lembra de tudo que você fazia. E puxa. E tudo te puxa para isso. E sem perceber, você vacila. Aí passa uns dias, você esquece o que você estava fazendo e começa a voltar a velhos hábitos. E quando você vê, você não presta atenção e você já voltou a ser o filha da puta que você era. Você é ídolo de uma geração cara. Você é louco? Tamo junto, Renan. E aí se liga, pega a visão. Obrigado pelos beats, viu, Renan? De todo o coração. E aí, presta atenção na parada que está aqui. Estou aprendendo a escolher os apps de áudio ideais para você. Em qual app você quer ouvir isso? Você precisa desbloquear o dispositivo primeiro. Você quer que desbloqueie o quê? Caralho, tu barato, tu tá falando sozinho, mano. Isso é um sinal. Então, pega só do que eu estava, só para completar a ideia do que eu estava falando para você. E sabe o que é o pior da parada, se você não se ligar? Por que você tratou a pessoa uns dois, três, cinco, dez dias legal, mas não chega a tanto? Mas você começou esse processo. E depois você volta a velhos hábitos sem perceber. E o pior de tudo da parada é que na sua cabeça, no autoconsciente, no subconsciente, você acha que você ficou melhor. Que agora você é legal. E você tá o maior filha da puta sem perceber. Só que para os outros você tá no bom discurso. Por isso que o autoconhecimento, o se reconhecer, o prestar atenção em você, diariamente, é onde tá a chave da porra toda. Porque assim ó, agora a gente não tá aqui, não tá legal, não tá do caralho. Tá, puta que ideia da hora, pumba. Amanhã já esqueceu tudo essa porra. Aí por que que a gente tá aqui pra fazer as lives diárias, pra gente tá no barato? Porque aí a gente lembra de novo. Opa! E vocês não veem que toda hora vem alguém aqui e a gente expulsa alguém da live? E geralmente alguém que já esteve aqui, ou alguém que tá... Porque a pessoa vacila também. E quem tá esperto, opa, cuzão, vai se arrumar e volta. E aí então, põe isso na vida. E a gente também. A gente tem que saber a hora de sair de cena. Tem dia que você não tá legal. Então assim mano, vai ficar tudo bem. Tudo bem. Quando tem essa percepção que você teve. Você tá de parabéns mano. Tamo junto. Povo, vocês são do caralho. É um tesão tá aqui com vocês. Vocês não fazem ideia do bem que vocês me fazem.